Oi gente, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem graças a Deus e hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal, mas antes de tudo, solta a vinheta! Pessoal, o vídeo de hoje é mostrar para vocês aqui a minha decapitação das minhas suculentas e o tanto de colheta que eu colhi hoje através da decapitação. Olha aqui, bastante folhinhas, né? Eu só não sei se eu vou conseguir fazer elas da muda, né? Olha, bastante gente, essas daqui são da Metallica, essas duas daqui, essas três são da Echeveria, Berruguenta, né? Todas essas são da Metallica e essas daqui é outra suculenta, agora eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, aqui a minha lindona Berruguenta, eu decapitei ela, olha, tá aqui, agora eu vou deixar ela secar, né? Deixar ela secar uns três dias, para poder eu replantar ela num substrato. Aqui a Metallica, gente, olha, também decapitei ela, olha aqui, decapitação, e olha, vou deixar ela também secar, por uns dias, aí através dela já eu tirei um broto, e aqui tem outro, mas esse broto tem que crescer, tem dois brotos, olha, crescendo aqui, tem até um olho negro aqui da chuva, olha o outro. Aí vou mostrar o outro, olha, quando eu comprei essa aqui, acho que foi em setembro, eu comprei ela do tamanho dessa, praticamente do tamanho dessa, mas é um pouquinho, só um pouquinho, e olha o que ela já me rendeu, essa muda, né? A goiabinha também já me rendeu uma muda, que eu vou mostrar para vocês. Então, através dela, né, ela já me deu, rendeu uma, e espero que com a decapitação, o caule dela também solte mais muda. E dessa, como eu já mostrei, eu tirei daqui, olha, tirei daqui, três, eu vou mostrar. Olha, praticamente essa já tá com raiz, olha, umas raizinhas já posso replantar. Olha a outra também, já tá com raizinha, olha. Tá vendo? Se lá não quer ajudar, vamos lá, celular. E essa outra, olha, essa não tem raiz, olha. Três dali, eu vou deixar essas três aí, para mim ver se elas surgem mais raiz. E dessa aqui, olha, eu tirei essa. As outras eu não vou tirar agora, eu vou esperar um pouco mais, para poder tirar. Então, gente, essa foi a minha colheita de hoje. Essas mudinhas, quando elas estiverem desenvolvendo, eu quero mostrar para vocês. Entendeu, gente? Olha, minha colheita de hoje. E vou mostrar para vocês, ainda tem muitas que eu tenho que decapitar. Eu vou mostrar outra que eu decapitei da goiabinha. Olha, pessoal, essa aqui foi a da goiabinha, porém, eu deixei ela lá no vaso, lá na chuva. Quando eu fui ver, ela tinha pegado chuva, gente, perdi quase todas as folhinhas dela. Ela estava bem maior. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a mudinha dela, porque ela estava bem maior, não ficou nenhum caule nela. Não sei se eu vou conseguir, mas espero que eu consiga. Se eu conseguir, eu falo para vocês. Se não, também falo para vocês, tá bom? E com essa daqui, eu vou mostrando, ao longo dos dias, se ela for soltando brotinho pelos caule, tá? Aqui os tronquinhos. Essa aqui já estava cheia de raiz, já, como eu mostrei para vocês. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, né? Mostrando aqui as minhas colheitas de hoje. Espero que vocês gostem. Quem for inscrito no meu canal, deixe o seu like, seus comentários, comentários, que eu vou amar responder cada um de vocês. E quem não for inscrito, assiste meus vídeos, gostar do meu conteúdo, né? Se inscreva. Ative o sininho de notificações, para quando eu enviar vídeo para o YouTube, o YouTube manda para vocês, tá bom, gente? Peço para vocês que me seguem aí no YouTube. Vai lá no meu Instagram, né? Me segue lá também, que o que eu não posto aqui, eu posto lá. E o meu nome no Instagram está aleandrasilva, é aleandra.silva. No final é 2A, Silva, 2A, tá bom, gente? Então, é isso. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.